O pedido de uma seguidora Eu vou gravar aqui o preço de alguns métodométicos Coisa assim pra casa Vou mostrar o preço aqui de algumas coisas É... Desde os mais baratos aos mais caros Com esse liquidificador aqui, ó, que é muito bom Uma marca muito conhecida aqui Ninja, tá R$ 79 Tem dele mais caro Que eu não sei porquê Eu acho que é por causa do Watts, esse é R$ 1.000 E esse é R$ 900 Então esse é R$ 79 e esse é R$ 99 Tem esse aqui também Que parece um robô Que tá R$ 159 Tem esse também Que eu acho que é por causa dos Watts Ele é mais caro Tem esse processador aqui Não é processador? Esqueci como que fala De fazer vitamina Suco, né Tá R$ 32 Tem esse também Tem outros modelos também De R$ 89 Esse aqui R$ 79 Ah, eu tinha isso aqui no Brasil R$ 9,88 Aqui tem as cafeteiras Desse outro lado Ó, tem de vários preços As cafeteiras Normais, né, de aquelas de pó Tem essas aqui, ó De cápsula Que tá R$ 99 Essa aqui tá mais barato R$ 59 A minha é dessa aqui, ó Eu tenho uma dessa Igualzinha R$ 99 Essa aqui é diferente da minha Mas é R$ 99 Também Oi O que você tá fazendo? Tô gravando um vídeo aqui Pra Pra pessoal ver É uma seguidora? É uma Uma seguidora E outras seguidores Também Ó, esse aqui é de vidro Eu tenho desse R$ 39,92 Eu gosto dele Só que o meu é preto É desse aqui, ó É igual a esse? R$ 24,94 Aquele ali é mais caro Que eu acho que é por causa da potência Eu acho Ou ele não é daqui Não sei agora Mas eu paguei na Black Friday R$ 19 e pouco Se eu não me engano É ele mesmo R$ 24,94 R$ 24,94 Ó Tem umas outras cafeteiras Diferente Essas eu nunca usei não Nunca tive uma dessas Acho que é de cápsula também Nem sei usar essas Ó A de cápsula também R$ 99 Olha os filtros Nas cafeteiras normais Convencionais Olha o menino do corredor Panela Essa daqui 13 peças Olha essas daqui, ó R$ 59,97 E essa aqui Vem 20 peças R$ 69,97 Ó Vem essas aqui E mais essas pãs Essa forma Vamos ver se tem mais barato Aqui tem, ó 10 peças Por R$ 39,00 Aquela ali Por R$ 29,97 Essa aqui Por R$ 14,64 Tem assim a bolsa Também, ó Três frigideiras Do Tramontino Por R$ 19,94 Uma dessa daqui, ó R$ 14,92 Ai, que bonitinha Olha os panos de prato R$ 1,96 Tem mais caros também Tinha uns baratinhos De um dólar Mas Não tem aqui hoje, não Só subiu Olha Olha isso aqui R$ 89,00 R$ 10,00 Olha essas aqui Que bonita Tem esse jogo aqui, ó R$ 99,00 Tipo aquelas da Polishop Caríssima de TV, ó R$ 79,72 Mas dizem que é muito boa Essas panelas aqui R$ 19,88 Uma frigideira Essa aqui R$ 24,97 Tapete pra cozinha, ó R$ 5,00 Tem uns mais caros também Mas nem cruz Vamos ali na parte de talher Jogo de prato Doce peça por R$ 14,88 Tem avulso também de vários preços Vários modelos O mais barato é esse aí, ó R$ 14,98 Tem muita coisa aqui Mãe O que é isso? Olha que bonito, né? Olha as bandejas de vidro, ó Louça que fala, né? Não sei Vou pôr manteiga Vamos ver aqui Copos Oito copos R$ 8,76 R$ 6,98 Vem oito Tem taça também R$ 4,96 Talher aqui, ó Três talher Por R$ 1,50 Tem mais barato Por R$ 88,00 Vem quatro Até que não é ruim não, viu? Aí tem colher Garfa, faca Colher de sobremesa Tudo por R$ 88,00 Aí tem de outros modelos Ó R$ 1,78 Aí tem os kits também, né? Mais caro Quando eu cheguei Eu comprei assim, ó Vem nessa bandeja aqui, ó R$ 48,00 R$ 1,10,88 Mas eu paguei nove Tem umas jarras aqui também É, filha Pra soltar aqui o suco ou a água Quanto faz Pra pôr ponche Vamos ali do outro lado Tem microondas também, ó Por R$ 89,00 R$ 99,00 R$ 67,00 Mas nas casas geralmente tem É difícil algum lugar não ter Mas caso não tiver Tem também pra comprar no mercado Aqui tem de R$ 49,00 Ó, um baratinho Aqui tem panela de pressão elétrica Eu tenho uma dessa aqui Que eu comprei na Black Friday É muito boa Faz tudo Terros Cozinha feijão Tudo Tem essas aqui Que é pra cozinhamento Lento Mas eu não Não tenho Não quero também Não sei O que eu poderia fazer aí Pra cozinhar há muito tempo Que dizem que é pra cozinhar devagar Ó, panela de arroz R$ 24,94 Tem uma menorzinha Não tem assim Que é Asquelas que eu falei Que é pra cozinhar Lento Eu não sei Se é bem isso mesmo Torradeira Torradeira R$ 1,88 A mais barata Fazer o waffle Aqui também tem Altecilhos pra cozinha Que legal Pra descascar cenoura Abacate Cuidado Cuidado Vocês caírem aí Hein Madeira Madeira ек A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 9,47 Aí tem o jogo, ó Isso aqui é pra cama de solteiro Vem... Três peças Acho que é três peças É Três peças Cama Queen Aí pra cama King já é um pouco mais caro Um pouco maior, né? Já é um pouco mais caro Aí aqui, ó É... 21,47 Aí vem o edredom, vem três peças O edredom E duas... É... Fronha, né? Que falam Aqui vem quatro peças, ó 21,47 84 26,84 Aí tem de vários Ores Tem de vários modelos 14,94 Aí pra cama de solteiro Que é full Não Falei errado Twin Ah, agora eu já confundi, gente É uma mistura de twin com full E com... A King Eu sei que é grande Aí tem a Queen Que é um pouco menor Que a King Que é essa aqui, ó De 18,84 É a Queen Aí tem a King 21,94 Aí vem a... Acho que depois da... Antes da Queen Vem a full Isso aí mesmo Que é a cama normal E depois tem a twin de solteiro Tem aqui também, ó De outro... Outro... De algodão 19,83 Twin Aí full 26 Queen 34 E King Cadê? 44 Tem mais caro também, né? Vamos aliviar as toalhas de banho Ó, tem esses kits também, ó Esse aqui, vamos ver pra uma cama Queen Que é a maioria usa aqui, ó Oito peças Por 49,82, ó O edredom Duas Capas de almofado As fronhas E mais uma decorativa Uma... Uma... Uma fada decorativa Vem as duas fronhas E o... O de elástico E o lençol de cima É isso aí Oito peças 49 Entendi Outras cores, ó Ai, que lindo esse aqui Aí tem pra todos os tamanhos de cama O de elástico Pra banheiro, ó 15,96 Aí vem a cortina do banheiro Os arames Aqueles pra pôr a cortina, ó E dois tapetes Aí tem de outras cores Outros modelos Aí tem só o kit da banheira Que é 21,48 Já é um outro material Tem esse aqui, ó 20 dólares Que é o kit também Aqui tem os varão Se caso não tiver, né E se quiser uma Só uma simplesinha mesmo Que é só Capo aqui, ó 4,96 Que é pra pôr de frente Com a banheira Aqui muitos banheiros Aqui tem banheiro E você tem que usar A cortina não é box de vidro Igual no Brasil Vamos ver aqui as toalhas Ó, R$3,97 É bem grandona Aí tem a de rosto R$2,97 Tem uma pequenininha Tem uma pequenininha por R$1,97 Aí tem de vários modelos, ó Várias cores Tem umas bem maior mesmo Que é o dobro Daquela Daquelas R$3,97 Que é essa aqui, ó Por R$7,97 Tem uns kitzinhos de banheiro R$9,88 R$7,97 Tem pro banheiro de criança Também, ó Que é roupão Tapete R$14,88 R$14,88 As cortinas Das banheiras R$16,00 Ó, tem outros tipos de modelos De toalha Tem da deus A mais cara A mais barata R$4,00 R$7,00 R$7,00 R$3,00 Ó, esse aqui é o R$7,00 Ali é R$12,00 A de R$13,00 E alguma coisa que eu tinha falado lá Aqui é R$7,00 Desse modelo E a de R$7,00 É R$12,00 Aqui tem uns kits de banheiro Mais barato, ó R$1,88 É de louça R$1,88 R$2,98 R$2,98 Não precisa, ó Você vai ver, ó Uuuuuh Você viu? Montinho, ó R$13,46 Ai, eu vou levar uma dessa aqui A maquilha fechadinha Tá R$2,50 Vou levar uma dessa Olha, essa aqui que é gostosa R$19,72 É pra twin, solteiro Tem... Não tem, tem king ali R$22,72 King E queen É, então é isso aí, ó Twin, cadê? Twin é cama de solteiro Full e queen É quase o mesmo tamanho Da cama de casal normal E pra cama queen E a king É maior Que a nossa queen do Brasil Porque os tamanhos são diferenciados Não é igual do Brasil Aqui, ó Tem toalhas mais baratas Vou mostrar pra vocês Ó A de 13 e pouquinho Que eu tava falando lá Aqui é R$2,74 Só que é mais fininha, né? Não é grossa igual a outra Ó, R$2,74 E a de rosto R$1,84 E a outra Que é bem grandona R$4,97 Ó Bem grandona Pra infantil Aqui também, ó A que eu comprei Pra minhas meninas Foi dessa aqui, ó Da LOL E a sua é da Minnie E minha filha? Aqui, ó Não, essa menina não É a outra Essa menina aqui, né? É, ó Eu comprei dessa aqui, ó Twin R$19,88 E dessa aqui da LOL Só que Twin Porque a Fulja É aquela casal normal R$29,96 Mas eu peguei R$19,88 Aí tem só o edredom, ó Aí tem de vários personagens Só o edredom é R$30 E aqui, ó Tem travesseiro também Tem de R$3 e alguma coisinha Já peguei já de R$2,50 Tem de R$7,00 R$8,00 Tem de R$12,00 Que é maior Tem de vários preços R$15,00, ó Então é isso aí, galera Gravei um pouquinho pra vocês Sobre, né Alguns utensílios pra casa Roupa de cama E espero que vocês gostem Não esquece de deixar o like de vocês E se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E compartilha aí Pra ajudar na divulgação do vídeo Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo Fala tchau 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 Tchau